Beleza, beleza, vamos continuar o detonado. Seguinte, vocês devem estar percebendo aqui que eu estou no nível 31. Pois é, o seguinte, eu terminei a campanha principal no nível 24, que é um nível muito baixo ainda. E eu senti que se eu fosse fazer, iniciar o DLC do Claptastic Voyage, ainda no nível 24, eu sinto que eu ia ficar complicado. Aí o que foi que eu fiz? Eu fui fazer um farm de XP e de equipamento. Basicamente eu comecei a matar aquele chefe, o RK-5, que ele é fácil de matar. E aí eu fui subindo de nível, fui me empolgando e aí parei no nível 31. E bom, eu já estou no nível assim, bem satisfatório para eu chegar e fazer esse DLC assim, de vez, sem me preocupar. Vou mostrar um pouquinho aqui como é que está o equipamento. Em primeiro lugar eu consegui essa shotgun da Hyperion. Vocês estão vendo que ela é toda da TORG. As partes dela, a parte da frente aqui é da TORG. A parte de você segurar também é da TORG. Isso faz com que ela seja vezes 17. Ela tem o negócio do vertical grip, que aumenta muito o número de balas. Ainda não é a melhor possível, mas ainda assim é muito boa para o que eu estou pensando em fazer com o Claptrap. Então essa aqui vai ser minha arma principal, foi o que eu consegui achar. Nível 28, paciência, não tem muito o que fazer. Também estou com essa submetralhadora da Tidor. Ela é boa fazer reload, causar dano na galera. Eu achei também um Cryophobia, quando eu estava matando o Iwajira. Deixa eu botar aqui. Olha que beleza, olha que bonito. Ele sai explodindo. Sai dando pancada em todo mundo. Muito bom esse lança-foguetes. Quem deixa cair ele normalmente é o Boson. Lembra daquele chefe? The Boson. Pois é, é ele que deixa cair esse lança-foguetes aqui, que é muito bom. Eu dei muita sorte, consegui com o Iwajira. Não sei porquê. Foi assim, caiu aleatoriamente lá com o Iwajira. Eu também estou utilizando essa pistola da Skaf, que são os bandidos. E ela é só uma pistola boa, que atira gelo. Eu preciso disso. Também consegui um The Thing, que é um lança-foguetes que o próprio Iwajira deixa cair oficialmente. Estão vendo que ele parece com um lança-foguetes chamado The Hive em Borderlands 2. Ele é do elemento corrosão, tem umas granadas que vão perseguindo o inimigo. É bom contra inimigo, que é fraco contra corrosão. Também tem algumas outras armas aqui. O que eu acho legal falar é, por exemplo, conseguir um Hail, que você também consegue com o Iwajira. Que é uma arma da Moxie, muito interessante. Vocês estão vendo aqui, ó. Você começa a atirar, ela... Depois de um tempo, ela tem esse padrão estranho, que você precisa ter uma certa manha para conseguir acertar o inimigo. E depois de um tempo, o tiro que você dá, ele acaba... Acho que ele se divide em outros, alguma coisa assim. Muito boa essa arma. Ela regenera um pouco da sua vida também, mas não é uma das minhas armas principais para esse build agora. Mas, bom... Achei legal falar um pouquinho sobre ele. Eu também consegui um escudo que dá mais resistência elemental. Uma granada de gelo. Eu sempre uso granada de gelo. Os kits diversos. Eu gosto desse aqui, que quando eu pulo, aumenta a precisão e aumenta o dano crítico também. Esse Class Mod, que é muito bom. O Zapper, que vai me dar Money Shot. Parece um cartucho de videogame isso aqui. Deixa eu ver também outra coisa que eu consegui, que deve ser legal mostrar. Deixa eu ver... Eu consegui... Opa, eu consegui um Bulwark, Prismatic Bulwark, numa máquina de vendas. Interessante, eu estava lá de bobeira. Fui na máquina de vendas. Deixa eu ver aqui... Isso aqui é legal. Isso aqui é bom também. O bom das máquinas de vendas é que ela sempre vai acompanhar o seu nível. Por exemplo, eu estou conseguindo equipamento nível 29 aqui, nível 30 aqui. Então é legal. Vale a pena você olhar as máquinas de vendas sempre. Lá você consegue equipamento muito bom. Opa, aqui ó. É um Zapper também, mas não é o Zapper que eu quero. É o mesmo que eu estou utilizando. Mas assim, eu consegui um escudo lendário ali. Na máquina de vendas dessa aqui. Deixa eu ver qual foi outra coisa. Opa, outro escudo lendário que eu consegui foi esse aqui. The Shooting Star. Que aí está o Nioh 21, que é um escudo para quem quer fazer combate corpo a corpo. Legal. De resto, só equipamento que é bom, mas não é nada assim demais. Eu fiquei devendo ir lá matar o Iwajira. Vamos fazer isso agora. Vamos lá matar ele. Mais uma última vez. E depois a gente vai lá fazer o DLC do Claptask Voyage. Vou fazer essa matada aqui do Iwajira. É só porque você tem que vir aqui em Serenity's Waste. Vamos lá. Matar esse monstro que é uma referência a Godzilla. Vamos lá matar o Iwajira de novo. Eu enfrentei ele bem no início do detonado. Com o Claptrap no nível 4. E ele estava no nível 30. Então estava causando assim, tipo 5, 6 de dano. Agora a gente vai ver um pouquinho a diferença que a gente vai causar. Ah, vou falar um pouquinho aqui da Skilled Tree. Eu mudei também. Opa. O BDS aqui está desligado. A Skilled Tree eu dei uma melhorada. E agora, claro, eu estou... A base do Claptrap agora é o Money Shot. Que é esse aqui, o One Last Thing. Que a última... Aqui tem Money Shot. A última bala do tambor vai causar um dano extra. Então, bom. Como a ideia é eu conseguir fazer esse DLC do Claptask Voyage da forma mais rápida possível. Eu não vou ficar perdendo tempo. Com esse negócio de precisar evoluir. De ganhar XP, essas coisas. Vou fazer só a campanha principal do DLC. Então, achei melhor apelar logo. E pegar esse negócio aqui do One Last Thing. Vou jogar aqui umas granadas de gelo. E aí eu pulo, deixo ele abrir a boca. Vocês estão vendo que o... Opa aí. O Life do Infeliz já foi quase todo embora. Já está quase na metade. Já vai me dar uma pancada aqui. Mas, vocês estão vendo que ele... O Yodira não tem... Pronto, já foi. Já acabou. Ficou fácil, só alegria. Matei ele. 13.000 de XP. 13.000 de XP é muito XP. É praticamente XP de uma missão. Mas é bom vir aqui pegar uma pedra da lua. Sempre bom pegar pedras da lua. Vamos ver o que foi que ele deixou cair aqui. Como o Clack Trap, ele não precisa de oxigênio. Então, quando acaba o oxigênio, não quer dizer nada pra mim. Opa, deixa eu cair um... Um Sniper de Fogo. Deixa eu cair... Ah, vou pegar esse aqui também. Interessante. Estou vendo que o equipamento que ele deixa cair é nível 26. Então, já está um pouco desatualizado pro nível que eu estou. Deixa eu ver se ele deixou cair mais alguma coisa. Tem esse aqui que é azul, que é o que? Opa. Fuzzy Logic. Ah, deixa eu ver. Vou pegar esse aqui também. Deixa eu ver... Tem que ficar esperto aqui. Eu sempre deixei cair alguma coisa aqui. Deixa eu ver, ó. Vou pegar essa granada da Vladov. Mesmo que eu não vá utilizá-la, mas vou manter aqui por enquanto. E bom, acho que foi só isso mesmo. Não estou vendo mais nada aqui que esse infeliz tenha deixado cair. Vamos embora. Vamos fazer o DLC do Clack Task Voyage. Que é a parte que eu gosto de Borderlands The Pre-Sequel. Que é o DLC que foi feito pela equipe principal. Opa. Aqui você... Se você pular aqui, ó. Que beleza. Você consegue sair. Pronto. Eu só queria mostrar que você consegue sair pulando aquele negócio ali. Vou fechar o jogo. Vou voltar. Então, o Clack Task Voyage foi feito pela equipe principal da Gearbox. A mesma equipe que fez Borderlands 2 e que fez o DLC da Tiantina. Para você ativar o DLC Clack Task Voyage, você tem que vir aqui nessa área deck 13,5. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?